Ola meus amigos, sou TheKeyKeyFehler e hoje eu trago pra vocês um especial Oh yeah! Então vamos começar com o especial de 3.000 inscritos Então vamos lá, eu achei esse negócio aqui ó Internet Archive Wayback Machine Então eu quero ver como é que ficou meu canal depois de todo tempo Vamos pesquisar meu canal aqui Deixa eu só ver meu canal aqui, eu tenho que ir no meu canal pelo que eu pesquisei né E vamos lá se a internet for também né Você sabe como é que é a minha internet Você sabe muito bem como é a minha internet Pronto, aqui está meu canal Eu perdi um inscrito, como assim? Tá raro isso Vamos lá Malu caramba, eu não vejo como é que ficou minha trajetória no meu canal Eu tô até feliz Estou emocionado Não, não, não Não tem Eu também não quero mais ver essa porcaria não Muito bem pessoal, eu tenho que falar algo sério pra vocês agora, tá? É que Ó, a primeira coisa que eu vou fazer é falar normalmente, tá? Vou falar com a minha voz normal aqui Porque eu quero explicar algo Algo que eu achei na internet que eu acabei me emocionando Que é Eu achei um canal assim, onde uma garota Sim, uma garota Ela Ela Tinha Algum problema Tipo câncer E tá Agora ela tá Melhor né De 12 anos E o sonho dela É ter um canal de sucesso Você sabe Como é que é ter um canal de sucesso? Poucas pessoas conseguem, na verdade E ela quer ter esse canal de sucesso Então Vocês podem Compartilhar Para Para Todo mundo Compartilha nas redes sociais Tá Facebook Twitter Até Whatsapp Compartilha o vídeo dela Que eu vou deixar na descrição Junto com o canal Tá Caso vocês quiserem Ir lá Se inscrever Assistam Tá Assista o primeiro vídeo dela Que vocês vão se emocionar Sério Vocês vão Vocês não vão se arrepender Eu gostei do canal Tá Ele é Eu achei ele bem Como é que eu posso dizer Bem legal mesmo Tipo bonito Uma garota Que 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 Como é que eu posso dizer Está Lutando Para conseguir Realizar seu sonho E isso é algo que Emociona de verdade Então Vocês Podem fazer o favor Se inscrever no canal dela Dá like no No primeiro vídeo dela Tá Isso vai ajudar muito E Eu sei que ela está com Muitos inscritos Mas Eu quero Pelo menos ajudar ela A saber mais um pouco Tá Porque eu sei que a maioria de vocês É Só vão ver o canal Não vão nem se inscrever Mas Eu espero que vocês se inscrevam Tá Ajudem ela a chegar a um milhão de inscritos Compartilhe Tá Pensa bem Ela Só tem emoção Ela É um dos canais que mais cresceram Durante um dia Nem o Dr. A com a ajuda do David Jones Conseguiu crescer mais que ela Ela em um dia Conseguiu 480 Mil Ela merece muito mais na verdade Então Por favor Vão lá se inscrever no canal dela Tá Link na descrição Obrigado por terem visto Adeus Até a próxima